Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu canal Célia Fusse. E eu vou fazer uma troquinha da Lívia, troquinha da manhã de sol, que é o seu nome do vídeo, né? Ela precisa trocar essa roupa aqui, eu tenho que pôr pra lavar, eu tenho que limpar os bebês, então vou fazer essa troquinha hoje, tá? A Lívia, pra variar, tá com a fraldinha meio caindo, né? Solta praticamente Jesus. E eu vou fazer essa troquinha dela. Mas já vou aproveitar, vou gravar o banhozinho dela também, né? Daqui a pouco eu vou trabalhar, tô meio na correria, mas eu tenho que gravar uns vídeos com os meus bebês, né? Não vou deixar de gravar pra vocês. Deixa eu tentar arrumar essa fralda dela. Ah, arrebentou a fita. Arrebentou a fita. Então, eu já vou preparar ela pro banho, para o banho, né? E enquanto isso, a gente já vai escolher a roupinha que ela vai usar. O sapatinho de crochê que ela tava usando era esse, feito por mim, lembrando que eu faço tudo que eu faço de artesanato, fralda, conjuntinho, sapatinho, serve tudo para bebês de verdade, tá? Esse prendedor de chupeta também que eu fiz, em pérola, serve pra uma criança de verdade, um bebezinho de verdade, tá bom? Então, vamos ver aqui o que que ela vai usar, que eu ainda não escolhi, né? Mas eu já vou pensar aqui o que que eu quero que ela use. Eu tô com bastante roupinha aqui no quarto. Porque eu não deixei no quarto onde era dos bebês, minha mãe agora tá lá, né? Então, eu só uso guarda-roupa lá. Mas ainda tô pensando. Ah, eu acho que eu quero que ela use esse conjuntinho aqui. Olha que lindo. Vou pôr esse conjuntinho nela, então. Vou mostrar pra vocês a camisetinha, o shortinho, né? Eu quero que ela coloque esse conjuntinho, vai ficar muito fofo nela. Deixa eu ver. Vai, vai ficar uma fofurice. Ela já é uma criança muito fofa, né? Então, eu quero que ela põe esse conjuntinho. Ah, e tem mais calcinha aqui, gente, ó. Vamos ver se vai ficar melhor esse. Eu quero esse. Eu tava que cor? Não, ela tava cor forte. Vamos pôr uma cor clarinha. Eu gosto dela porque ela é um bebê de bracinhos de fora. Esse aqui eu vou deixar pra pôr na Letícia. Próxima troquinha da Letícia. Então, ficou decidido. Ela vai usar esse mesmo. Eu vou lá dar um banho nela. Só lavar o cabelinho e volto pra fazer a limpezinha aqui junto com vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Bom, quando eu comecei a gravar esse vídeo, né? Tava de manhã. Tava de manhã. Aí eu fui... Tive que parar. Tive compromisso. Não deu tempo de terminar de gravar porque eu ia trabalhar. Então, decidi gravar agora de noite pra finalizar. Tá? Lembra que ela tava com a outra fraldinha, né? Ela tava com essa fraldinha aqui que eu falei. Nossa, até arrebentou a fita. Então, já dei banho nela e troquei. Coloquei uma fraldinha ali. Resolvi deixar ela nessa cadeirinha, né? Pra trocar. E vou pegar o pentinho aqui pra pentear o cabelinho dela. Né? Não tinha pensado nisso. Vou pegar um pentinho aqui porque o cabelinho dela enrosca um pouquinho. Vamos tentar pentear com a escovinha, mas com o pentinho junto. Olha que neném mais linda, gente. Coisa mais gostosa. Pentear aqui esse cabelinho. Eu vou tentar, se eu não conseguir, eu usei shampoo e condicionador. Já vi que eu não vou conseguir. Deixa eu pegar aqui. Pra quem quer saber o que eu uso na cabelinha dos meus bebês, eu já usei Vapal e Bebê Vita. Já usei Pompom. Mas, como eu disse, ano passado, em 2023, eu queria muito... Eu tinha voltado a trabalhar e eu queria muito a linha Granado. Então, eu consegui comprar, graças a Deus. Comprei o shampoo e condicionador da Granado. São esses que eu lavo o cabelinho dos minhas bebês Rebornes, tá? Eu lavei agora com o shampoo e condicionador do Granado, mas eu vou espirrar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de hidratante, de condicionadorzinho na mão mesmo. Só um tiquinho. Só pra conseguir pentear o cabelinho dela. Como se fosse quando você borrifa água com... Quando você faz aquela misturinha, né? Pra quem é mamãe Reborn, pra quem quer ver Reborn, sabe? Aquela misturinha de spray. Água com o condicionador, pra ficar macio. Pra conseguir pentear, desembaraçar. Ela tem uma falinha aqui na cabeça, né? Com o tempo... Uma vez minha filha cortou o cabelo dela... Aí, tá vendo? Ajudou já. Uma vez minha filha cortou o cabelo dela quando ela era mais novinha. Quando a bebezinha chegou... E aí, acabou ficando essa falha aqui. E eu não sabia mexer, não sabia fazer nada. Não mandei pra cegonha, não mandei pra ninguém. E ficou assim, essa falha. Tem uma falinha na cabeça dela. Mas, como agora eu sou cegonha, talvez eu mexa nesse cabelinho. Talvez eu reponha aqui. Tá? Que tá faltando tempo na minha vida pra muita coisa, ó. Mas ajudou bastante, ó. Um pouquinho de condicionadorzinho que eu passei aqui já ajudou. Pra pentear o cabelinho dela, tá? Olha aqui o bebelinho. Esse é o bebê do Kit Penny. Não foi feita por mim. Kit Penny? Não, Kit Saskia. Nossa. Desculpa, gente. O bebê do Kit Saskia. Não foi feita por mim, claro. Na época que eu adquiri ela, eu nem pensava que eu ia conseguir ser cegonha. Eu nem pensava ser cegonha. Só admirava a profissão. Talvez eu faça uma bebezinha dessa, né? Pra pôr a pronta entrega. Tô pensando seriamente nisso. Estou fazendo algumas bebezinhas pra mim, mas também estou pensando em pôr uns kits pra pronta entrega. Entendeu? Aí eu vou pentear aqui pra ficar arrumadinho e já vou fazer a troquinha dela. Gente, eu só lavei o cabelinho dela, tá? Eu lavei o cabelinho dela e fiz limpezinha nela. Limpei os olhinhos, o narizinho, a boquinha, tudo com cotonete, bem umedecido, né? Pra ficar bem limpinho. E também eu, as perninhas, os bracinhos dela eu limpei com a toalhinha, né? Tava com o algodão aqui, mas com a toalhinha umedecida no... A toalhinha umedecida no shampoozinho de bebê, pra ficar bem limpinho, tá? Agora eu vou arrumar ela, vou colocar a roupinha dela, pra finalizar aqui. Pronto, eu vou fazer, eu coloco a roupinha dela, que agora já tá arrumadinha, já tá limpinha. Hoje eu vou passar um dos dois perfumes dela que eu tenho aqui, que ela ganhou. Eu tenho, né, dos outros bebês. Vou colocar esse conjuntinho que eu tinha mostrado pra vocês. Eu fiz esse shortinho e essa blusinha, combinando. Ela é o bebê do Kit Saskia, ela mede mais ou menos 52 centímetros, se eu não me engano. Tá? Ela pesa dois quilos e pouco. Ela pesa dois quilos e pouco. Dois quilos e trezentos? Não lembra, gente? Faz muito tempo. Mas, como eu falei, acho que eu vou fazer um bebezinho do Kit Saskia e pôr a pronta entrega. Entendeu? Aqui, prontinho. Eu vou gravar os vídeos mostrando os sapatinhos, né, coleção dos sapatinhos deles, tanto de crochê, como de os que eu comprei. Não ia falar de tecido, mas não é tecido, é camurça, tecido acho que tem uns dois, três, tem bem pouquinho. Mas tem os de camurça, tem botinha, sapatinho. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu vou ver o que vai acontecer pra mim fazer esse ano. Eu vou tirar essa coelho aqui dela, pra ela poder deitar aqui e ficar bem confortável. Ajeitar o cabelinho dela atrás, porque, infelizmente, ficou bem bagunçadinho aqui. Bem bagunçadinho. E eu vou mostrar pra vocês a faixinha que eu escolhi pra pôr no cabelinho dela. Tá bagunçado. Eu escolhi essa faixinha branca, meia de seda. Não, essa não foi eu que fiz, foi eu que comprei. Mas eu acho que vai ficar bem legalzinho com essa roupinha dela. Sapatinho, eu não peguei nenhum pro pezinho dela. Mas como tá calor, eu vou deixar ela assim mesmo. O perfuminho, ela tem esses dois aqui, ó. Da coluna da Huggies e o Pompom. Eu acho que vou passar Huggies hoje. Vamos ver que fragrância que tem que eu nem me lembro. Faz tempo que eu não uso. Esse perfuminho, mas é bem gostoso. Eu não passo no bebê, eu passo na roupinha. Vocês lembrem que não pode passar diretamente no bebezinho. A gente passa na roupinha, tá? Pra ficar bem cheirosinho. Eu já gosto de passar um pouquinho no cabelo também. Às vezes eu passo na mão assim e passo no cabelinho dela. Dela ou de qualquer um dos meus outros bebês, tá? E fica bem cheirosinho. Vamos arrumar aqui, eu vou virar de lado. Acho que fica melhor assim. Isso, pra mim conseguir arrumar esse cabelo dela, gente. Ó, eu só vou colocar a faixa pra vocês verem, mas não vou deixar porque o cabelinho dela tá úmido. Então, eu tenho que esperar secar pra não estragar. Mas só vou colocar pra finalizar o vídeo pra vocês verem, tá bom? Como que ficou ela com essa faixinha branca, que é bem delicadinha. De lado dá pra vocês verem melhor. Ó, eu acho que eu vou colocar esse aqui pro lado direito, assim. Quando secar o cabelinho dela, vai ficar assim, ó, tá vendo? Bem delicado. Eu acho que combina mais desse lado o laço do que desse daqui. Porque ela é uma bebê bem delicadinha. Ela é uma bebê de mais ou menos uns dois meses, três meses. É um bebezinho grande. Ela vai continuar com essa chupetinha rosa e vai usar esse prendedor de chupetas em pérolas feito por mim, tá? Aqui, ó. Olha que menina mais linda, mais delicadinha, gente. Olha que riqueza que ela ficou. Tá vendo? A Lívia tá muito linda. Bom, meus amores, foi essa troquinha que eu tinha pra fazer pra vocês, né? A Lívia de cabelinho lavadinho, banhinho tomado e com esse lookzinho, tá bom? Espero vocês até o próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E logo eu vou gravar o banhinho, o primeiro banhinho do Henrique, meu bebê de silicone sólido, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.